Oi, meus amores! Tá começando mais um Jojo69, o meu podcast mais gostoso da internet. E quem tá aqui comigo é ela, maravilhosa, Carol, nossa sexóloga, e o nosso maravilhoso ator, cantor, aliás, um artista completo, Jonathan Zevito. Um transatlântico. Olha, hoje que o Sabiá vai cantar no ritmo do gemidão do Zap. Então bora. Jonathan, pra você, a solteirice é um compromisso? Ah, poxa, do jeito que o mundo tá, é melhor ficar solteiro. Que isso, Carol? Vê, não, tá amargurado, hein? Amargurado, não. De cada dez, um é feliz como a senhorita. Então se eu for entrar nessa probabilidade, é melhor viver, né? Você prefere a solteirice ou eu prefere te compromissar? Eu gosto de compromisso. Eu também gosto. Mas então, eu tenho um compromisso com a minha liberdade. Arrasou. Tá compromissado. É isso. Show. Ô, Carolzinha, você acha que as pessoas esperam que o homem hétero seja durão, machão, né? Por isso, assim, estranha quando chega um cara doce, mais tranquilo como o Jonathan. Eu acho que sim, assim. Acho que tem uma cultura da performance da virilidade. Então ser viril é ser agressivo. Ser viril é ser violento. E a virilidade não tem nada a ver com violência. A virilidade tem a ver com sensibilidade. Quanto mais sensível, mais viril. E quanto mais viril, mais gozante. Não é não? Delícia. Eu vou usar que palavra? Eu quero gozar. E você se acha, Jonathan, um homem sensível que entende os pontos das mulheres? Na verdade, o que eu mais amo é a minha sensibilidade. Porque dentro da minha sensibilidade, eu consigo ver em uma mulher o cuidado que eu quero dar pra minha mãe. O cuidado que eu quero com a minha sobrinha. Eu acho que é essa sensibilidade que me faz entender a mulher. Por exemplo, na minha relação com a mãe do meu filho, eu sempre escuto. depois eu dou meu parecer. Então, só de você escutar e depois poder dar teu parecer, já muda muita coisa. Porque tem muita gente que não dá nem oportunidade de falar pra mulher. Então, acho que a minha sensibilidade não implica só na minha pessoa, mas implica também na pessoa que eu quero que meu filho seja. Então, acho que se eu sou sensível, não sou sensível porque eu quero ser maneiro. Não, eu sou sensível porque a minha vida me deu esse privilégio. Eu acho que muita gente que critica ou questiona a minha sensibilidade é porque ela talvez não teve o amor que eu tive, o carinho que eu tive. Eu acho que essa sensibilidade é o que me faz feliz e o que me faz ser eu. E a gente transmite pras pessoas o que a gente sente. Você acha que as pessoas ainda olham pro homem negro, né? Aquela questão de ai, vai me pegar, vai me esfular, você acha que as pessoas têm essa expectativa e aí chega na hora uma coisa mais romântica, uma coisa mais tranquila, isso dá uma brecada? Porque a parada tem dois momentos que você falou, né? Tipo, sensibilidade, mas na hora que tá lá no acontecimento, acho que vai dar dos dois, né? Tem gente que prefere uma coisa mais avassaladora, tem gente que não quer, quer mais o carinho. E eu acho que a minha sensibilidade e a minha escuta me ajudam até nesse momento. Porque chega um momento e eu posso te falar com... Eu já cheguei ficando com uma menina e eu achava que era uma coisa e eu não tive a sensibilidade de entender o que essa mulher de fato queria junto daquela relação. Então, quando eu aprendi isso, e graças a Deus ela é muito minha amiga e me ensina muito sobre isso, fiz muito a mulher gozar, entendeu? Porque a questão é escuta. Se você escuta, tu já sabe o que falar no ouvido. Isso que eu vou aprendendo com a vida. E aí, Carol? Peguei a visão, hein? Tá anotado, registrado. Carol, você acha que ainda tem muitos desses estereótipos que a empresa chegava, me rasgava, vou sair assada? Porque as pessoas saem com esse pensamento. A gente faz parte de um país da música clássica da década de 90 que era Lá vem o negão cheio de paixão ticatá, ticatá, ticatá. Você lembra dessa, não lembra? Sim, sim. Então, tem um inconsciente coletivo que projeta no homem negro algo animalizado, desumanizado, insensível, violento. e a expectativa é sempre que as coisas vão ser fora de qualquer grau de humanidade. Então, a sensibilidade é próprio do humano e o homem negro é humano. Então, humanizar a sexualidade do homem negro é dar a ele também o lugar de humano. e é super importante que a gente reflita sobre isso. Aulas e palestras. Hoje é só aulas e palestras. Essa mulher é inspiradora. Agora uma pergunta pra você. Jonathan, em algum momento da sua vida você já questionou a sua sexualidade? Na verdade, os outros mais questionam do que eu mesmo. Porque, querendo ou não, se eu fosse, o que o outro tem a ver com isso? É isso aí. Entendeu? E aí, quando eu, tipo assim, uma coisa que mudou muito pra mim. Uma vez eu tava saindo do Criança Esperança e eu usei uma saia. E quando eu cheguei no Vidigal, tinha um menino, tipo assim, me esperando no beco. E tava, tipo, parecia que ele tava chorando muito, já tava com a olho inchada. E eu falei, caramba, o que que houve? Aí ele falou assim pra mim, poxa, meu pai me aceitou porque ele te viu de saia e ele falou, se aquele negão lá tá de saia, tu pode usar saia também. E aquilo pra mim foi muito marcante porque se eu tenho esse poder de fazer esse cara entender que a saia não vai fazer o filho dele pior ou melhor, eu falei, caralho, que bacana, a moda conversa. E eu, mano, eu banco. Então vou usar saia, vou usar vestido, se quiser eu boto brilho, mas o meu interior, quem sabe sou eu. Porra, é isso que eu tô falando. Quando você era adolescente não tinha x-vídeo, como você fazia pra se inspirar? Ah, tinha aquelas revistinhas, pai, maneiro, quando minha mãe achava as revistas, ela falou, tá escondendo por quê? Toma, deixa eu lá pro banheiro, isso era muito maneiro. Essa liberdade também que a nossa família dá pra você se conhecer sexualmente. Então acho que eu tive uma família que me deu a abertura pra eu ser o que eu quiser e ser feliz da forma que eu quisesse. mas o x-vídeo, meu amor, se eu tivesse com 13 anos eu já era assinante, porque hoje eu sou assinante ainda. Carol, e você? Eu o quê? Você vê filmes pornôs? Não, eu parei de consumir pornografia faz um tempo já. Por quê? Qual a importância disso? A pornografia, ela é estimulante, ela é importante, mas ela muitas vezes cria um ideal de performance sexual inatingível, porque aquilo é editado, aquilo não é real. Não, mas a minha professora foi Elisa Sanches, tá? Ela me ensinou umas coisas assim, alcançada, umas coisas no buraco do túnel, a luz do túnel. Ela me ensinou mais e mais. Ela é professora de uma galera, de uma geração. Ela é maravilhosa, eu sigo ela no Instagram, falo com ela, fico chocada. E ela falando, ah, pra aguentar o que de vengala, falei pra ele, na frente não, vai atrás. Eu falei, meu brilho foi todo embora. Quem era a sua musa? E os seus musos na época que estavam florando a sexualidade? Todos os pagodeiros, eu acho. Todos os pagodeiros, eu achava que podia ser incrível. Rodriguinho, ah, o Chorão dos Travessos, na minha época, você era, sou um pouquinho mais velha que você, né? Ih, amor, eu sei as músicas, mas eu não sou da época. Não lembra, né, não? Eles eram, tinham um negócio, né, de um estilo. Você tem quantos anos, Jonas? 36. Ah, você lembra? Que eles eram, Sampa Criu, Sampa Criu, Sampa Criu, os Travessos, eles todos tinham, mas era meio romantiquinho, não tinha um tesão sexual, assim, tão avassalador ainda. E você, Johnny? Que pra, na minha, na nossa geração, tipo assim, o mais louco, tipo, tinha Retacadilac, Gretchen. É, Gretchen. Mas a parada que é muito louca, tipo, por exemplo, porra, Thaís Araújo, pra gente, na época que ela fazia uma novela, Chica da Silva. Ah! Nossa Senhora! Ô, Carol, é verdade que o homem desperta a sexualidade antes da mulher? Isso é um machismo do machismo, isso é um mito, isso é o quê? Mito, machismo puro. Existem duas coisas, né? A menarca, que é a primeira menstruação das meninas, das pessoas com útero, e a semenarca, que é a primeira experiência de ejaculação masculina, né? Que acontece por volta dos 12 anos. Você lembra do seu sonho? Aí, 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 agora, agora eu lembrei. Lembrou do seu sonho? Com 12 anos, eu acordava todo melado aqui. Isso, isso. Isso, isso. É, chama polução. Aí, a bermuda colava. É, lembrou, né? Agora eu lembrei. Esse momento, os meninos vivem, que hoje, que chama-se sonhos molhados, quando eles acordam involuntariamente já gozados. Só que, o fato deles acordarem gozados não tem nada a ver com o tesão. Acontece, é do corpo. Mas, em geral, quando eles vivem essa experiência, eles já estão introduzidos na sexualidade. Na época do Jonathan, através das revistas, hoje, através do Xvide, whatever. Mas, isso não tem a ver com a iniciação sexual. A iniciação, a estreia sexual, acontece de acordo com a vontade. É, tinha até... E dizem, né, que na época, assim, da juventude, isso meus amigos contam, eles, muitos jovens, que eles descobriram que eles gozavam, que eles não sabiam, né? E aí, começavam a fazer aposta de porrinha, não tinha? Quem gozava mais longe? Não tinha essa porra aí que eles ficavam? Tinha, tinha essa porra mesmo. Não tinha isso? Mas, vou te falar, eu, tipo, lembro de muitos amigos meus que brincavam muito disso, mas eu também não tava, porque eu comecei a namorar muito cedo. E, tipo, em 13 anos, eu já tava, meio que já, minha namorada, já tentando arrumar um lugar pra gente fazer as paradas. Então, tipo, não dava pra eu ficar brincando de uma coisa tendo que cuidar de uma outra. Então, eu era mais a minha namorada do que com os meus amigos. Então, eu perdi todo esse salto triplo. Mas tinha essa... Tinha, tinha, tinha. Os meninos falam, pô, que... A cuspida mais longe. Aí é bem melhor ficar com a namorada do que os amigos, né? Porra, ainda mais nessa fase, nessa fase que você tá se descobrindo e, graças a Deus, a minha namorada da época era mais velha um pouco que eu. Então, tipo, ela já... Tava avançadinha, né? Sabe? Aí, me ensinava tudo. Quando eu fui pra segunda, eu já tava pra frente. E você, Carol? Quando você começou a entender os pontos do seu corpo, você ficou assustada? Não. Não fiquei assustada, não. Foi muito bom. Foi muito bom porque foi natural. Não foi, na época, a pornografia não era tão acessível. Então, pra você ver coisa pornográfica só, videocassete, uma coisa que nem existe mais. Então, foi muito na curiosidade, muito banho, muito óleo, muita coisa assim que foi natural. Então, foi muito bom. E o que me deu possibilidade de compartilhar o meu corpo introduzindo quem tava comigo. Eu dizia, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado. Então, não foi assustador, não. Foi muito satisfatório. Isso é muito louco que pra nós homens, a gente não tem tanto, não troca tanto essa ideia sobre o que que faz tesão, o que que te dá tesão. A gente não tem essa troca. Não tem nada que faça um homem conversar sobre as relações não sexuais dele com uma outra mulher, mas dele com ele mesmo. Isso a gente não tem. Então, eu não paro pra falar com meus homens, mas aí, fala aí, o que que te dá tesão? Tipo, não rola ainda, entendeu? A gente não fala sobre sex shop, tipo, eu me amarro em sex shop. Me amarro. Porra, sex shop, porra. Aquela bucetinha. O Felipe tá até aí, ele me deu uma bucetinha daquela de presente, sério. Eu gosto muito. Mas aí, tipo, meus amigos não tem essa parada. Quando eu mostro... Que maravilha! Agora tem um egg, tem aquele... Ah, sim, 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 sim. Que dizem que é maravilhoso. E você se sente pronto pra quando o seu filho crescer e você ter que contar, explicar pra ele as coisas? Cara, pra mim, é muito... O que eu te falo, a relação que meus pais tiveram comigo com a minha vida sexual foi muito, como diz o Hatch, libertina. Né? Libertina que eu digo dentro do processo de tipo, se conheça. e eu tô do seu lado, independente disso. E é isso que eu quero estar com o Matheus. É tipo, se conheça, vai se descobrir e eu tô contigo pra sua felicidade. E pronto. Eu acho que se a gente partir desse princípio, muitos dos nossos problemas já começam a ser resolvidos. A gente começa na autorização. Exatamente. Quando o pai e a mãe autorizam a gente a qualquer coisa. Desde gozar, ser feliz, a gente vai muito mais leve pra ver. É verdade. Uh, eu me joguei. Alô, avó, obrigada por tudo. Hoje em dia, você gosta mais do arroz e feijão, da coisa mais tradicional, ou você é da selvageria? Ah, vou te falar, não sou nem do arroz e feijão, nem da selvageria. Eu sou do rodízio. Eu quero mudar toda hora, meu irmão. Eu não gosto de ficar com o mesmo prato, blá 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 blá. Eu gosto de ir, ai caralho, hoje é risuto, amanhã é lasanha, arroz e feijão, ai bota uma batata frita, ai caralho. Aí às vezes eu misturo uma coisa com a outra, mistura ali, uma coisa com a outra, joga a pimenta, é porra, eu gosto de ir, mas você... Caralho, olha aí, vou te falar, uma parada muito louca, que mulher, tipo, cheiro, mano, o cheiro da mulher, ainda mais da mulher preta, eu gosto muito, eu gosto muito de uma parte do livro da Djamila, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que ela fala desse cheiro da mulher preta, caralho, velho, quando você aprende a apreciar esse cheiro, tu não quer outra coisa. Tá emocionado? Sério, de coração, do cheiro da mulher preta. Ele tá emocionado. É, pô, é uma coisa que tipo, sei lá, é quase um, vamos dizer, quase um Viagra, pra quem sabe apreciar, porque é uma coisa que é mais forte do que eu, sabe? Tipo, já tive relação com mulher vermelha, branca, mas vou te dizer, quando você, ai, isso é feromônio. É, tipo, vontade de dormir junto, só pra ficar o cheiro, não sou muito de dormir, muito bom. O que é feromônio? Me explica que eu sou leiga. Tô aqui pra isso, gente. Você viu? Feromônio é quando a gente, inclusive vários perfumes utilizam feromônio. Perfumes caros, super famosos, utilizam feromônio, porque o feromônio é aquilo que a gente reconhece primitivamente como algo que nos dá tesão. Então, muitos animais cheiram uns aos outros antes de cruzar, antes de fazer lá o ato sexual do animal irracional, que não é o ser humano. Você tá me chamando de isso? Não, eu só tô te chamando de... Estou dizendo que você tem... O sexo é uma ação primitiva. Sim. É a nossa ação mais primitiva. Ninguém nos ensina transar. Na hora do sexo, a gente sabe exatamente o que fazer. E tem memórias na gente que, anteriores, é a nossa presença no mundo que nos ensina. Vai ser batido e conexão, né? Ah, você tá de brincadeira, cumpadi? Um papo desse, cumpadi? Porra, aqui, ó. Só falta ir pro beco. Caralho! Gente, jogou na cara. Você ficou... É verdade, produção, jogou na cara. Abraço pro próprio que quer. Eu ia falar com ele de um lugar que tem no Vidigal que a galera super transa. Ah, pô. Qual é? O mirante, o cantão, o cantão do mirante. O cantão. Seis dias, cheguei lá no cantão com a mina, tinha dois menores brincando. É assim. Qual é o menor? Vou dar 10 merret pra cada um pra vocês comprar um salgado. E 10 merret de cuir. E ela lá sozinha na nossa suíte com aquele visual. Quando ele falou do beco, eu já falei, olha, ele tá acostumado no cantão. Tem um cantão de baixo e tem um cantão de cima. O cantão de baixo é pros iniciantes. O de cima é pra quem bota o pau pra quebrar, meu irmão. Como tá ali? Belíssima. Agora o pau vai porar. E a boca é por cima. Eu tô chocada. E não tem medo de ser visto? Tem gente que sente tesão nisso. Total. E a comunidade inteira já sabe que o cantão é um lugar do amor. Gente, eu tô chocada. Vi de gal e as suas histórias. Muitas, muitas. Gente, quando você bota o Sabiá pra cantar, esquece os boletos, esquece os problemas, se joga. Mas aí que eu te falo, depois que eu tive o Matheus, tudo isso mudou, mano. É mó viagem. Eu tenho que, pra eu partir pra minha doideira, pra minha loucura, eu tenho que saber que meu filho tá bem. Se meu filho tá bem, tá tranquilo, eu consigo viver. Se eu não tiver, meu filho tá doente, tá com febre, mano, nem me chama. Porque eu preciso tá atento o tempo todo pra dar um auxílio. Porque eu não tô com a mãe dele. Então eu tenho que tá ali pelo menos no suporte. Então minha cabeça não funciona muito bem. E isso eu aprendi. Tu tem que respeitar a tua mente. Porque tesão não é ai, peguei gostosa. Irmão, tesão é tua mente. Se tua mente não tá boa, esquece, vai passar vergonha. Tô falando pra vocês, vão passar vergonha. Então, tipo assim, eu já não afronto mais isso. Tá ligado? Então eu vou na medida do meu possível. Por exemplo, agora eu quero viajar. Peguei meu filho, fiz as férias dele todas, pra curtir com ele. Vou pegar mais um pouquinho. Depois que eu tiver três dias, vai balançando. Ah, ele tá louca, tô brincando com o bubú. Gente, agora a gente vai pro quadro Tentado em Casa. Mensagem do Fábio. Queria saber se existe alguma técnica segura e realmente eficaz para aumentar o tamanho do meu pênis. Alô, Marcelinha? Desculpa, eu tenho uma amiga que sofre com... Só pega a Nanita. É verdade que o exercício de alongamento podem ajudar, tem risco de machucar. E aí, Ioni? Não existe nenhuma pesquisa que comprove isso. Até porque a anatomia do pênis, não é como a anatomia do músculo do braço ou do músculo da perna que gera hipertrofia. Ela não cresce se você fizer exercício. Então, isso é um mito. Isso não é verdade. Agora, é possível que o pênis não encolha, que ele não diminua do tamanho que ele já tem com alguns exercícios que precisa ser recomendado por médico. Então, por exemplo, alguém que vai fazer algum tipo de cirurgia pélvica e aí pode viver o recolhimento do pênis, o encolhimento do pênis. Então, para que isso não aconteça, tem alguns procedimentos que o médico, o urologista, recomenda e essa pessoa deve fazer esse tipo de exercício, esse tipo de intervenção. Mas para deixar o pênis maior, não tem nenhuma pesquisa que comprova isso. Agora, tem as próteses, né, que as pessoas podem colocar. Também por recomendação médica, nada da cabeça. A prótese não é para aumentar só para subir? Não, tem para aumentar sim. teve um famoso aí que botou, não botou para aumentar um cantor de sertanejo? Nossa, Gê, você está sabendo disso? Onde é que traz isso? Mas isso repercutiu na internet inteira. Não vi, não vi. Que ele ainda ficava se ajeitando no reality. Eu fiquei chocada. Não, mas Carol, tá, vamos falar sobre isso. Eu vou dedicar essa pergunta para uma amiga minha. Cara, e as pessoas que nascem desprovidas, como é que faz? Elas lambem, elas chupam, elas estimulam com os dedos, elas usam vibradores. O sexo não é só penetração pênis verdina, o sexo é muito homem. E elas estão absolutamente autorizadas a transar. Fábio, olha, infelizmente eu fico triste de dar essa notícia. Mas... tem prótese de... de sexo shopping que você pode botar no... coisa para dar uma alongada. Enfim, é uma situação assim... Treina a língua dele. É. Faz língua de peru. Olha, e também é melhor um pequeno brincalhão do que um grande bovão. Não, vem com esse negócio não. Não vem com esse negócio não. Eu sou uma mulher que eu não posso ter fome. O negócio não pode vir só na portinha. Tem que bater... Ai, tô com uma cólica. caminhar por que você tá com cólica. Não aceito menos do que eu mereço, amor. Tudo bem. Pode balançar e me deixar com fome. Que isso, amiga. Cara... Você falando... Bota... Ô, Ani... Bota tudo. Já botei. Isso é muito triste. A gente entende, mas assim... Tá tudo bem. E, Ani, das dicas. Então, eu fiquei pensando hoje na dica, né? E achei importante a gente falar de massagem da próstata. Então, tem um vibrador específico que é só pra massagear a próstata. Que faz massagem automática com várias intensidades vibracionais na próstata. E aí, pra quem gosta de receber bastante massagem na próstata, vale a pena. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, um sexo oral e quiser massagear, tem esse vibrador que pode ir fazendo a massagem na próstata quando você está ou sentando ou chupando. Enfim, é bem gostoso e vale muito a pena. Os homens adoram. As pessoas com pênis adoram. Gostam muito. Eu sei que ia trazer o aparelho aí pra gente. Agora a gente que se vira, né? Agora procura. Gente, eu estou chocada. Se você, moleque, tem todo esse acesso, está chocada, imagina nós homens que estamos descobrindo esse universo agora, né? Porra. Gente. Enfim. Olha, obrigada. Pô, deixa eu fazer só mais uma pergunta para a doutora. Faz, vai. Porra, me amarro nesses assuntos. Mas aí, eu tive, graças a Deus, uma menina que ela chegou para mim e falou assim, porra, Diolata, você tem que aprender um negócio. Eu falei, porra, mas que negócio? Vou te ensinar a chupar a buceta. Eu falei, caralho, vou embora. A menina me ensinou certinho, com maior paciência. mas os caras não querem aprender, não. Porra, como é que faz isso? Pô, é, irmão, vai aprender a chupar a buceta pelo menos depois tu discute comigo, parceiro. Entendeu? Aí, tipo assim, caralho, minha vida mudou. Dá um recado para esses babacas aí que você, tipo assim, você falando, talvez eles confiem. É importante, há pedidos do Jonathan. É importante que vocês descubram primeiro o que é um clítoris. Porque o clítoris é um... Tem gente que acha que é lá embaixo. É, descobrir o que é o clítoris onde ele está é fundamental. E depois, não lambam como gato, chupando, bebendo leite. Como que é, Juju? Gato, é isso. Não, isso não é legal. Mantenham a língua mole, mantenham a língua lubrificada, tenham paciência. Dediquem-se e não sejam preguiçosos. Essa é a dica. É gostoso. E quanto caldinho, não sair, não tire a boca. Bota o copo embaixo, maluco. Para beber o caldo depois. Jonathan, muito obrigado por ter topado, participado do podcast. E, gente, que dica maravilhosa de Ioni das Pretas. Voltaremos logo, logo com mais dicas para vocês. Aliás, dicas de milhões. Obrigada, Carolzinha. Agrade. Meu amor. Obrigada, Jonathan. Te amo, amor. E é isso. Pegue essas dicas e reverta em coisas boas para a vida de vocês. Beijo, meus amores. Até o próximo. Jojo 69. Ah, ah. Tchauzinho. Bye. E se o biquíni não for pé, eu nem quero.